A pessoa que você cuida, o seu familiar com doença de Alzheimer, está vendo, ouvindo ou sentindo coisas estranhas que só ele ou ela vê, ouve ou sente? Essa situação incomoda ele, a ela e assusta você? Pois bem, nesse vídeo vamos falar de alucinações na doença de Alzheimer. Mas afinal, o que é alucinação? Nós percebemos as coisas do mundo através do sentido, da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Para perceber tem que existir um objeto da percepção. Por exemplo, para ouvirmos uma música tem que ter alguém cantando um aparelho tocando. Para vermos um vaso de flor tem que existir o vaso. Para nós sentirmos um cutucão na pele tem que ter algo molestando o nosso corpo. Em resumo, tem que existir o objeto da nossa percepção. Na alucinação existe uma percepção sem o objeto a ser percebido. Na alucinação o paciente tem a percepção de coisas sem a existência do objeto. Já tive paciente com todos os tipos de alucinações. Tive um que via todas as noites um enorme gorila na janela do seu quarto. Isso assustava e ele pedia para expulsar. Existem alucinações horríveis que amedrontam, como cobras, como monstro, como bicho. E tem alucinações agradáveis que o paciente vê crianças, flores e anjos. Essas são as alucinações visuais. Tem paciente que ouve vozes, barulhos, sons e músicas. Tive um paciente português que ouviu o hino de Portugal à noite e isso tirava o sono. Lembro de uma paciente que ouviu latir de cães quando os cães não estavam latindo. De manhã ela acordava e ia brigar com os vizinhos. Pedia para os vizinhos calarem seus cães. Essas são as alucinações auditivas. Tive uma paciente que sentia uma coceira na pele. Ela coçava tanto que arrancava a sangue. Já havia feito vários tratamentos e nenhum tinha resolvido. Uma outra sentia piolhos picados à sua cabeça, carrapata andando e picando pelo seu corpo. Esses são exemplos de alucinações táctilas. Acompanhei um paciente que sentia gosto de sangue na boca. Ele abria a boca e perguntava se não havia sangue. Esse é um exemplo de alucinação gustativa. Existem também alucinações olfativas. Recordo-me de um senhor que sentia cheiro de velório. E aí eu perguntei para ele como que é o cheiro de velório. E ele respondeu um misto de cheiro de vela queimando e de flores. Isso incomodava muito para ele. As alucinações são sintomas frequentes na doença de Alzheimer e outras demências. Alguns medicamentos, mesmo os bem indicados, podem provocar alucinações. Estresse, mudança de ambiente ou pessoas, infecções, também podem provocar ou piorar as alucinações. Nós mostramos o que são as alucinações. Agora vamos expor algumas estratégias de como lidar com essa situação complexa. Apesar de não existir o objeto da percepção para o paciente, aquilo que ele está percebendo é real. Então é um erro falar para ele ou ela que aquilo não existe. Em primeiro lugar, nós não devemos ter medo das alucinações. Ela faz parte da doença. É comum os familiares procurarem um médico bem aflito e dizer ele ou ela está tendo comunicação com o além, está conversando e vendo e conversando com os mortos. Em segundo lugar, nós temos que passar confiança. Como? Você não está sozinho. Estou aqui para te proteger e cuidar. Nada de mal vai acontecer. Contestar que aquela percepção não existe, como falamos, não é correto. Embarcar na fantasia junto com o paciente nem sempre dá bons resultados. Tem alguns pacientes que até funciona, você levar na brincadeira, você levar aquilo bem na esportiva. Mas isso não funciona para todos. O mais correto é dizer, eu estou aqui prestando atenção. Ainda não consegui ver ou ouvir, mas estou aqui para tomar todas as providências. Recordo de uma paciente que via pessoas mal encaradas na janela do quarto. A filha abria a janela, escancarava a janela, pegava uma vassoura e show, 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 fazia que espantava. Por um tempo, a paciente acalmava. Também, tente distrair, mudar o foco, conversar, brincar, tocar naquele assunto que o paciente sempre gosta de falar e recordar. Outra situação, cuide bem do ambiente. Evite que objetos que possam projetar sombra, possam confundir o paciente. Muitas vezes o paciente faz uma imagem alucinatória de algo bem real. Programe algo agradável para os momentos que as alucinações são mais frequentes. O filho de uma senhora muito religiosa, que as alucinações ocorriam no início da noite, ele programou as orações para aquele período. Ele pedia para ela que ele ajudasse a preparar o ambiente e depois fazia suas orações. Ela acalmava. Como sempre falamos aqui nos nossos vídeos orientativos, lidar com a pessoa com doença de Alzheimer, as linhas nunca podem ser perpendiculares, as que confrontam, nem paralelas, aquelas que não se tocam. As melhores linhas são as tangentes, as que tocam superficialmente no paciente, sem confronto, mas também sem uma distância enorme. Por último, quanto nenhuma estratégia der certo, quanto as alucinações deixarem o paciente em pânico, leve ao conhecimento do médico. Medicamentos como neurolépticos podem ajudar, podem resolver o problema. Mas lembre-se, não existem medicamentos perfeitos. Adaptação e ajuste não são fáceis. E todos os medicamentos para esse problema têm efeitos colaterais. Na sequência, no próximo vídeo, falaremos de como lidar com os delírios. Se esse vídeo foi útil para você, esclareceu algumas dúvidas, compartilhe com outras pessoas. Outras pessoas também precisam de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém.